A inflação no Brasil tem estado descontrolada, os índices oficiais não refletem o que o brasileiro acaba sentindo no bolso. E hoje a gente vai conversar com uma gestão para entender um pouco mais sobre isso, que inclusive tem como benchmark IPCA mais 8%. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Acompanha aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z. É um prazer ter você aqui conosco. Hoje temos a grande satisfação de trazer um gestor dos fundos da Empirica para a gente entender um pouco mais sobre o processo de investimento deles. Um fundo que tem como benchmark IPCA mais 8%, uma rentabilidade que muitas pessoas procuram na carteira. ter um poder de compra mesmo. E a gente vai falar com ele sobre toda essa questão do fundo. As pessoas perguntam muito para a Carteira Z de fundos que não sejam de ações. A gente traz muitos gestores de fundos de ações aqui, mas fundos que acabam se descorrelacionando de outros. E até brinquei no Instagram, Guilherme, até no Twitter lá, que se a pessoa tiver com saudade de viajar, é só ir ao mercado, né? Porque os preços estão iguais aos aeroportos. Então, eu vou pedir até para o Caio aqui, que é o nosso editor, colocar as redes sociais da Carteira Z aqui, o Instagram, o Twitter, que a gente coloca também até bastante conteúdo lá. Beleza, Guilherme? Então, eu quero te chamar aqui, primeiramente, já passei uma breve introdução sobre o fundo, que ele pretende se proteger da inflação, benchmark IPCA mais 8%. Mas, primeiro, fala um pouco sobre você, sobre o Guilherme e sobre a própria Empirica, gestora Empirica. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Contestabilizando onde a Empirica está inserida aí no mercado financeiro, a gente tem 11 anos de história já, e a gente sempre foi focado em fundos estruturados, mais especificamente FIDICS, fundos de investimento em direitos creditórios. Então, ao longo desses 11 anos, a gente só fez isso, é crédito que a gente entende, crédito pulverizado, securitização de crédito, e ao longo desses 11 anos, a gente sempre focou em lastros diferentes de crédito. Então, a gente foi o primeiro a fazer FIDIC de cartão de crédito, primeiro a fazer FIDIC de home equity, então a gente sempre gostou desses lastros diferenciados aí para entregar para o investidor final uma carteira de cotas de FIDIC bem diversificada em termos de lastro e de tipo de crédito que a gente está comprando. Ao longo desses 11 anos, eu estou na Empirica há 8 anos já, entrei na Empirica tinham 7 pessoas, hoje já tem mais de 80 pessoas, então a gente cresceu aí ao longo desses 11 anos, e eu fiz parte, grande parte desses 8 anos eu fiz, eu era integrante da área de gestão de riscos, então eu acompanhava de perto o crédito de cada FIDIC, visitava o originador, visitava as empresas, fazia um call mensais, participava de comitê de crédito, então eu fazia o monitoramento do crédito em si. E desde janeiro de 2020, comecei na área de gestão, aí assumindo a gestão dos FIDICs, que são os fundos distribuídos em plataformas, tema de hoje que é o Lotus IPCA. Então, desde 2020 eu faço parte da área de gestão, fazendo alocação, participo muito dos comitês de risco também, a gente trabalha tudo junto, porque eles que dão o input aí do risco que a gente está correndo, e eu como gestor no comitê de investimentos, a gente decide aí a alocação para todos os nossos FICs. Muito bom, Guilherme. Sabe o que eu acho que é interessante você falar para as pessoas, as pessoas iniciantes, às vezes estão começando no mercado agora, escutam muito falar de ações, de fundos imobiliários até, FIDICs não é tão falado, muito pouco as pessoas talvez não entendam muito. Se você puder só fazer uma breve explicação, tentar simplificar o que é um FIDIC, Fundo de Direitos Creditórios, explica para as pessoas. Claro, como o próprio nome diz, é um fundo de investimento em direitos creditórios, e dentro desse FIDIC a gente pode comprar qualquer direito creditório, aí pode ser uma fatura de cartão de crédito, uma duplicata, um cheque, um empréstimo para pessoa física com garantia, sem garantia, com alienação de carro, alienação de imóvel. Então, cada FIDIC se especializa em um tipo de crédito. A gente tem hoje na Empirica mais de 25 tipos de FIDIC e mais de 16 tipos de lastro de crédito. Então, a gente vai, como eu comentei, que o foco é a diversificação, desde empresas grandes até pessoa física, classe C e D, dentro do FIDIC. Então, definido qual vai ser o tipo do crédito do FIDIC, a gente monta a estrutura dele, que são cota sênior, mezanino e júnior, que são alvo dos investimentos aí do Lótice PCA e Lótice FICFIM, é só a sênior e a mezanino, e a júnior é a cota que mais tem risco. É a primeira cota a ter perda dentro do FIDIC. E a gente desenha no regulamento qual é o mínimo do PL que tem que ser de júnior para proteger os outros cotistas, o mínimo de mezanino para proteger o sênior. E, de uma maneira geral, a proteção que o cotista sênior tem, ela chega a ser até seis, sete vezes a perda histórica daquele tipo de crédito. Para contextualizar um pouco, empréstimo pessoal classe C e D, a inadimplência esperada é alta, é algo como 15%, 20%. Então, a gente tem ali uma subordinação para a sênior de 50%, às vezes até mais, do PL, protegendo ela. E, por exemplo, no Muto Selente Muto Sacado, que a perda histórica é 4%, a gente tem 20%, 25% de subordinação. Então, depende muito de cada tipo de FIDIC, mas a estrutura do FIDIC é toda montada para proteger o cotista sênior e mezanino do risco de inadimplência. Então, por isso que a gente chama que é um fundo estruturado, bem complexo. Tem vários mecanismos de proteção. Interessante. Bem descorrelacionado do restante dos fundos tradicionais. Como a gente falou, falei a chamada aqui da questão da inflação, do IPCA. E o benchmark dele é IPCA mais 8%. Por que esse benchmark nesse fundo? E também por que é importante o investidor se proteger da inflação, até de forma direta, que nesse caso é o que vocês buscam mesmo? Sim, é muito importante o investidor diversificar seus investimentos e ter uma parcela em IPCA, em algo atrelado ao IPCA, é muito importante, ainda mais no Brasil. A gente tem um histórico de altos anos com IPCA muito alto. A gente está num momento totalmente diferente hoje, mas mesmo assim a gente ainda está tendo essa pressão de curto prazo no IPCA, curvas de juros já apontando para cima. Então, é muito importante ele ter essa proteção, porque ele vai ter um ganho real no final ali do seu investimento. Então, ele não vai perder poder de compra. Então, um exemplo básico, ele tinha R$10, o pãozinho aumentou, o pãozinho custava R$1, começou a custar R$2, e se o seu dinheiro não estava investido em IPCA, você acaba perdendo o poder de compra. Você compra menos mercadoria com o seu dinheiro antigo. Então, se você atrela ao IPCA, tudo bem que o IPCA é uma cesta básica, é uma composição de vários preços, mas você fica relativamente protegido contra a inflação do país. Muito interessante. Inclusive, eu vou até compartilhar uma tela aqui, para o pessoal entender o comparativo aqui do Mais Retorno, que a gente às vezes utiliza nas nossas lives, para o pessoal conseguir visualizar. Então, aqui a gente vê, por exemplo, o IPCA logo se apreciar desde 2019, ele tem um histórico maior que isso ainda, mas a gente vê a inflação até mais galopante nos últimos períodos, aí o pessoal está bem assustado. Está na linha verde aqui. A gente tem tanto o CDI quanto o IPCA. Nesse período aqui, nos últimos dois anos, o IPCA deu 9,64% aqui no índice oficial, o CDI 7,75% e o Empirica Lotus 21,03%. Desde o início, né, Guilherme? Ele tem como meta o IPCA mais 8%, mas tem entregue aí, se não me engano, em torno de IPCA mais 7,5%. Então, explica para a gente, para a gente encerrar já esse vídeo, bem elucidativo e bem objetivo, sobre o Empirica Lotus IPCA ainda, sobre algumas características dele. Você falou um pouco de risco, mas fala um pouco mais sobre isso. O que a pessoa deve se atentar antes de investir nesse fundo, lembrando que é um fundo para qualificado. O que as pessoas devem se atentar, tanto nos riscos, quanto nessa meta de rentabilidade de vocês. O que devem esperar daqui para frente? O Lodice IPCA, ele tem ali uma estratégia de alocação em cota sênior e mezanino de FDICs, que eu dei o exemplo explicando o que é o FDIC, e a cota sênior e mezanino são as duas ali que estão protegidas pela cota júnior. Então, a gente tem uma certa proteção contra inadimplência, que foi desenhada no começo do FDIC. A gente só compra esse tipo de cota, cota mezanino só, fundos geridos pela Empirica, então que a gente participa do comitê de crédito, a gente está muito próximo do originador, medindo o risco ali todos os dias. Então, a gente tem esse monitoramento muito de perto. O Lodice IPCA vai comprar cotas atreladas à IPCA, mais uma taxa pré. A gente tem ali um carrego por volta de IPCA mais 9, nessas cotas, e consegue entregar um bom retorno para o investidor no final. Essas cotas em IPCA, elas têm até uma vantagem, grande parte delas não corrige pelo IPCA negativo, então quando o IPCA é menos 1% em um mês, a gente acaba, ela só corrige pela taxa pré. Então, a gente ganha até uma vantagem em relação ao IPCA. Por volta de 90% da carteira tem esse tipo de cotas. Ultimamente, a gente está lançando cotas com essa correção negativa, mas grande parte da carteira hoje não tem essa correção negativa, que é ainda mais um benefício para o investidor. Então, o Lodice IPCA vai comprar uma carteira diversificada de FIDICs, atrelados ao IPCA. Hoje, a carteira dele, por volta de 35%, está atrelada ao setor imobiliário, que a gente, normalmente uma pessoa física pega um empréstimo imobiliário, vai pagar IPCA mais uma taxa, de GPM mais uma taxa, a gente consegue montar um FIDIC que vai remunerar o investidor a IPCA. O ativo fica casado com o passivo. Por esse motivo, a gente está mais focado no setor imobiliário, mas nos últimos meses, a gente também vem diversificando a carteira, acrescentando outros tipos de FIDIC, e entregando mais, aumentando o número de FIDICs dentro do Lodice IPCA. Então, todo esse gerenciamento de risco, participação em comitê de crédito, todo dia a gente está aprovando e reprovando o que está entrando nos FIDICs, a gente consegue monitorar esse risco bem de perto e ficar confortável com os investimentos que a gente fez no Lodice IPCA. Muito bom, Guilherme. Eu vou, inclusive, compartilhar aqui, você falou sobre a diversificação do fundo, a gente consegue enxergar aqui a carteira diversificada que vocês têm, nessa alocação. Isso sai todo mês. A gente vê até o último aqui, em março, o fundo fechou equivalente a IPCA mais 4,65 e acumula desde o início 7,14. Acho que esse foi o último, né, Guilherme? Desde o início aqui, o fundo acumula 81%, 81,60% de retorno. Isso, isso mesmo. A gente hoje está com um desafio dentro do Lodice IPCA que é alocar o caixa. A gente está tendo um volume de aportes muito relevante até e a gente já tem ativos no pipeline para alocar algo como 100 milhões de reais nos próximos três meses para esse caixa, ele cair, a gente conseguir entregar algo próximo do IPCA mais 8. Porque, explicando para o investidor, o caixa está alocado em CDI, que hoje está alocando 2,65% ao ano. E a gente está tendo a IPCA 0,8, 0,6, isso 0,6, 0,8 ao mês, né? Não ao ano. Então, a gente acaba machucando bastante a rentabilidade do Lodice IPCA, mas mesmo assim, a gente está entregando os dois primeiros meses acima de 1%, no último mês, algo a pouco a mais de 0,6%. Então, a gente ainda, mesmo assim, continua entregando uma rentabilidade final boa para o investidor. Muito bom. Bom, para terminar, fala um pouquinho onde o fundo está sendo oferecido, as características, a aplicação inicial, adicional. A aplicação mínima no IPCA é 15 mil reais, investidor qualificado, prazo de resgate 120 dias, esse é um ponto também que o investidor tem que ficar atento. Investidor qualificado, 15 mil, movimentação mínima, mil reais, e está aí nas principais plataformas disponíveis. Excelente, Guilherme. Deu para entender muito sobre a estrutura. Como eu falei, a gente não traz muito aqui gesturas de crédito, mas o pessoal conseguiu entender a liquidez, importante saber, que são aí de 120 dias. Também tem gente que pega CDB aí de 5 anos, 7, 10 anos. Então, talvez, é um dinheiro que você tem que se planejar realmente, se quiser investir no fundo. No site da Empirica tem também a informação sobre os outros fundos da casa. É interessante o pessoal dar uma olhadinha. E a gente vai continuar cobrindo e fazendo análises e updates também na carteira Z. Quero pedir para as pessoas aí curtirem e compartilharem esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo bem rico, para a família brasileira. Vamos disseminar essa informação. Guilherme, é um grande prazer tê-lo aqui. Obrigado pela participação. Muito obrigado, Rafael. O prazer é meu também. Valeu. Obrigado. Um abraço. Até mais. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti